Como ter qualquer Game Pass de graça no Broken Heavy Salve, salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Broken Heavy Pra mostrar pra vocês como ter qualquer Game Pass de graça Isso mesmo, rapaziadinha Recentemente, saiu um bug muito doido com a casa nova, véi E eu fui descobrir isso agora, vendo alguns vídeos Então, mano, já... Mano, assista o vídeo até o final que vocês vão entender como que funciona esse bug E também, galerinha, eu vou pedir pra vocês comentarem a palavra secreta que vai ser... Game Pass, isso mesmo, rapaziadinha Comentem a palavra Game Pass que eu vou estar dando um super like, super amei E respondendo todos vocês, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Também, galerinha, já aproveitando isso, eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo com o amigo E se for novo no canal, se inscreve e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai 3 vídeos por dia, todos eles aqui no Broken Heavy Então, se você gosta de Broken Heavy, já se inscreve e ative o sininho, tá bom, tá bom, tá bom Bom, vou começar a contar e boa sorte a todos 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo, galerinha Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha Bom, esse bug é muito simples de ser usado Eu vi em alguns vídeos, vi no TikTok também Mano, vi em muito lugar esse bug Então, mano, vocês só vão ter que tomar cuidado com uma coisa que eu vou mostrar Quando eu chegar lá no local do bug Que é bem simples, não é nada muito complicado, né Mas, enfim Esse bug tem a ver com algumas coisas do acampamento, rapaziada Isso mesmo, rapaziada Algumas coisas de lá Ele tá... Cadê? Ele vai ter que ter Ih, eu não consegui colocar minha motoca, toca, toca Consegui Consegui Pronto Deixa ela azulzona Hoje ela vai ser azul Porque, né Vou colocar fumacinha Pronto Mas, enfim, rapaziada Como eu tava falando A gente vai precisar de algumas coisas Que veio com o acampamento, véi Isso mesmo, galerinha É algo bem simples Não é muito... Uau Mas é bem de boa É bem de boa Não é muito difícil fazer isso, véi E também, rapaziada Outra coisa que não vai poder ter É... Não vai poder ter amigo seu no servidor Então você já dá um ask Olha aqui Não sei no celular qual botão que é Pra ver se tem amigo seu Mas, ó Não tem nenhum amigo meu aqui Eita Mota esfumaçada Mas, enfim Como eu tava falando A gente vai precisar de uma coisa bem simples do acampamento Que é nada mais, nada menos Do que isso daqui, rapaziada Essa paradinha aqui Que a gente vai precisar Que se chama... Não sei Eu ia falar colchão Mas não é colchão Mano, deixa aí nos comentários Como se chama isso Eu esqueci o nome disso, véi Não é colchão Mano, eu esqueci de vez, véi Mas, enfim, rapaziada Agora, a segunda etapa A gente vai precisar Encontrar uma casa Ah, cadê? Deixa eu ver se eu encontro a casa Pra mostrar pra vocês Só falta não ter mais a casa Eu vi que alguém tinha posto Mas acho que já tiraram Deixa eu ver aqui Não, aqui não tem nada É, eu que vou ter que pôr Mas, rapaziada Não vai poder ser vocês que colocaram Vai ter que ser outra pessoa Por quê? Esse bug funciona da seguinte forma Vocês vão ter que... Eita, a casa ali tá pegando fogo Vocês vão ter que ter, tipo... Uma pessoa com a casa que eu vou colocar aqui Não pode ser você, no caso Porque esse bug só funciona Se você acessar a casa de outra pessoa, véi Se for a sua Não vai funcionar Porque, mano Vai dar super errado Não vai nem bugar, véi Então, véi Eu vou mostrar aqui Só pra vocês verem Como que funciona Mas, no caso Não vai funcionar Porque eu tô... Eu mesmo tô colocando a casa Então, né Bom, a casa é essa última aqui Rapaziada Essa daqui Tá vendo? Tá vendo? Tá, eu vou ensinar vocês A como entrar na casa das pessoas Caso esteja trancada Se tiver trancada, rapaziada Vocês vão fazer o seguinte Deixa eu trancar aqui Tá, trancou Vocês vão vir Diminui seu tamanho Pro mais baixinho de todos Pega o saco de... De pão Tá vendo, ó Saco e um de pão Agora você vem E fica pulando aqui na frente Tá vendo? É bem simples Você pula e aperta um Pula e aperta um Pula e aperta Pula e aperta Pula e aperta Pula e aperta Eu não sei como funciona no celular, rapaziada Mas como vocês podem ver Aqui é super simples de fazer Não é nada complicado Se vocês não quiserem entrar pela porta Não tem problema, velho Dá pra entrar por outros lugares, ó Acho que essa janela passa Eu não lembro Não, essa janela não passa Mas dá pra entrar na garagem Na garagem Dá pra entrar aqui do lado Viu? Mano, dá pra entrar por... Tudo quanto é lugar Se você não quiser ir na frente do cara Você vem Sabe aqui Ali já... Ali já não dá pra pular Mas eu acho que essa janela Dá pra passar assim, velho Qualquer janela dá pra passar? Porque essa não daria Ó, quase bugou aí, ó Falei? Qualquer janela dá pra passar, rapaziada Não tem problema, ó Se vocês virem lá de cima Deixa eu ver qual janela Que tem negócio Ah, mas nenhuma tem negócio Então é meio complicado pra subir Mas... Mano, se vocês quiserem fugir também É só fazer a mesma coisa, rapaziada Vocês vêm Ficar aqui na frente da janela E ficar pulando Mas essa não passa Por causa desse negócio do lado Mas enfim, rapaziada A gente vai descer Porque o bug não é aqui em cima O bug é nada mais, nada menos Do que nesta parte aqui Tá vendo? Aqui pode parecer uma simples sala Mas, rapaziada Vocês já devem ter se perguntado Por que raios tem esse espelho aqui Mó nada a ver, véi? Ele deve ter alguma coisa pra passar Não sei E, rapaziada Dá pra fazer o bug da parede assim Ou então Vocês podem fazer o bug bem melhor E bem mais rápido Que é esse daqui, ó Deixa eu só aumentar meu tamanho Não se esqueçam de aumentar seu tamanho Quando vocês chegarem aqui, rapaziada Aqui vocês vão ter que aumentar Então, não se esqueçam E como eu falei A gente vai precisar do negócio do acampamento Vocês vão vir Coloca aqui no cantinho Tá vendo? Agora é só deitar Deitado, rapaziada Vocês vão vir pra esse lado aqui E eu quase me matei de novo Cuidado pra não cair aqui dos lados, rapaziada Senão pode dar ruim, né? Então, toma muito cuidado Dá pra vir até nesse cantinho aqui Tá vendo? Tá vendo? E é nesse cantinho que é o bug Porém, eu não vou mostrar ainda Eu tenho que falar um pouco mais aqui Sobre esse cantinho aqui Ó Tomem muito cuidado, rapaziada Pra vocês não vierem E, tipo Saem correndo E falar Ah, eu não morro Mas vocês vão recitar Dá pra cair aqui, ó Vocês podem ver Não tem parede É tipo uma parede invisível Mas, enfim A gente vai vir nesse canto aqui primeiro Vai vir aqui Dá um barra Console Vamos desativar Information Output Erro Vamos vir em Memory Desce um pouquinho Vai vir em Animation E vamos clicar aqui, ó Vai ficar verdinho Tá vendo? Ficou verdinho Agora a gente sai Volta pra log E fecha Fechando isso, rapaziada A gente vai lá pro outro cantinho Bem devagar Pra não cair Pronto, rapaziada Chegamos nesse cantinho Aí a gente vai fazer o seguinte Vamos dar um barra console Novamente E eu tirei minha cama de lá Quero ver eu voltar Barra console Vamos vir em Log Search Coloca Arroba Seu Nick Ó Opa Ó, meu Deus Cadê o underline, vai? Vai, cadê o underline? Eu esqueci como que é o underline Pronto Barra Game Pass Não All Game Underline All Underline Game Pass Barra 2, 1, 21 Ahn Brook Brookhaven New House Give Pronto, rapaziada É só colocar isso, ó Arroba Margalzinho OFC Coloca seu nome no lugar do meu Ih, já tive ali Barra All Game Pass Barra 2021 Barra Brookhaven E eu tô indo pra trás Não sei porquê Pronto Pronto, rapaziada Feito isso É só dar um reiniciar Pronto, tá reiniciando E rapaziada Fazendo isso Vocês vão ganhar uma Game Pass Aleatória Isso mesmo, rapaziada Vai ser uma Game Pass Aleatória Pode ser bom Pode ser ruim Pode vir tipo A de música Pode vir tipo De carro Pode vir um prêmio Pode vir o que for Rapaziada Então, mano Fiquem atentos Em todas as Game Pass Tá bom? Então é isso, rapaziadinha O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece Deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo com o amigo E se for não No canal Se inscreve E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Tá bom? Então é isso, galera Ah, e outra coisa Se vocês quiserem participar De um sorteio de 400 showbooks Correm lá no meu Instagram Arroba Mangalzinho do Sorteio Lá tá tendo um sorteio De 400 showbooks Então corre pra participar Que vai até o dia 26 E, mano É super de boa pra participar Então corre, 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 corre Tá bom? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui!